Capítulo 24 O Seu Novo Guia Quando Jesus Cristo suportou a punição pelos pecados da humanidade, nosso débito foi totalmente pago. A autoridade de Satanás sobre nós acabou. Efésios capítulo 1 versículo 20 ao versículo 22 e Romanos capítulo 5 versículo 17. Satanás não tem mais o direito de confundir, enganar e nos fazer errar o caminho. Romanos 6.14 Desde que demos a Cristo as rédeas de nossa vida, nosso inimigo não tem mais o direito de distorcer os sinais de transmissão pelas quais somos guiados. Romanos 6.22 Nosso pastor tomou o controle. João 10.27 e 28 Não precisamos mais estar vulneráveis ao engano do inimigo. Jesus morreu para derrubar o muro de separação entre nós e Deus. Efésios 2.13 e 14 Agora fomos restaurados a ele. Conhecemos o caminho. Seguimos nosso pastor. Nossa sintonia foi novamente ajustada. Com um bom pastor no controle. Antes de receber a Cristo, servíamos como escravos ou como escravo a um tirano mentiroso, desonesto e incidioso. Quando Jesus, porém, se tornou o nosso Senhor, entregamos o controle de nossas vidas ao bom pastor. Ele tem estado, desde então, na liderança da nossa vida e os sinais entre nós não são mais distorcidos. Ele nos fez ou nos faz repousar em pastos verdejantes. Não tememos mal algum. Ele prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Nosso cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Salmos 23, versículo 2 e capítulo 4, versículo 6. Ou por que não dizer Salmo capítulo 23, versículo 2 e versículo 4 ao versículo 6. Capítulo 25 Permanecendo no curso Ninguém foi feito para seguir sozinho pelo caminho da vida. Existem montanhas perigosas, cortadas por abismos profundos e gargantas. Existem rios violentos, avalanches, inimigos, tempestades e riscos. O bom pastor, contudo, conhece cada armadilha do caminho. Quando ele está no controle da nossa vida, podemos confessar como Davi. O Senhor me guardará de todo o mal. Salmo capítulo 121, versículo 7. Nossos sonhos serão realizados. Nossas estradas serão iluminadas por todo o caminho, quando andarmos com Deus e confiarmos em sua direção como nosso pastor. E o Senhor te guiará continuamente. Isaías 58, 11. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmos capítulo 37, versículo 23. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. O Senhor é meu pastor. Salmo capítulo 23, versículo 1. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. Elas não seguirão o estranho. João capítulo 10, versículo 5. Sistema interno de orientação. Com Jesus Cristo vivendo em você, cria-se um sistema interno de orientação muito confiável. Ele pagou pelo privilégio de liderar você. Pois deu sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Deus quer que você tenha uma direção clara e distinta, para que possa encontrar e experimentar o que ele tem de melhor. O inimigo não tem mais nenhum direito de confundir ou de enganar você. Creia que o Senhor está lhe guiando. Você tem aberto sua vida para ele. Dê-lhe o controle total. Sua sintonia com ele agora está ajustada. Capítulo 26. Oração de confissão. Tendo reconhecido que o bom pastor deu sua vida para resgatá-lo da jurisdição de Satanás, tenha agora a expectativa de que ele lhe dará a direção em cada decisão que tiver de tomar. Confesse-lhe isso reverentemente e em voz alta. Ore cada palavra com fé e creia que o seu milagre acontecerá agora mesmo. Não importe ou não importa qual seja o problema que você esteja enfrentando, a situação por mais difícil que ela esteja, creia que Deus operará um milagre na sua vida agora mesmo. Repita cada palavra de fé, cada palavra dessa oração, com o coração ligado com Deus, inteiramente confiante de que Deus atenderá e responderá a sua oração. Deus está aí do seu lado agora mesmo. Jesus está aí do seu lado agora mesmo. O Espírito Santo confirmará cada palavra falada com fé agora mesmo. Se você está paralítico, ele lhe cura. Se você está cego, ele vai restaurar a sua visão. Se você está surdo, ele vai restaurar a sua audição. Se você está com câncer, ele vai levantar do leite da enfermidade arrancando esse câncer completamente. Se você está desenganado de alguma enfermidade, pela medicina, pelos médicos da sua cidade, do seu estado, seja de onde for, Jesus é o bom médico. Então creia que Deus opere um milagre ou que Deus operará um milagre agora mesmo na sua vida. Repita cada palavra com fé em nome de Jesus. Diga, querido Senhor, antes de saber como deste tua vida para poder dirigir a minha, Eu estava desorientado e vagando à deriva sem direção. Esperança tornavam-se em decepções. Expectativas em fracassos. Ao invés de alegria, havia tristeza. Ao invés de realização, desalento e enfado. Promessas eram quebradas. Sonhos despedaçados. Tempestades escureciam o céu da minha vida. A realização plena fugia de mim. As orientações que eu obedecia vinham de fontes erradas. Minhas decisões eram equivocadas porque eu estava fora da sintonia certa. Tu, porém, olhaste para mim e me viste desnorteado e confuso. Tu te importaste comigo suficientemente para fazer a tua luz brilhar em meu caminho. para me guiar de volta a ti. Tu viste como servia aos desígnios de Satanás, correndo atrás de suas ilusões, desorientado por suas artimanhas. Os sinais do teu amor não podiam me alcançar porque meus pecados levantaram uma parede de separação entre nós. Obrigado, querido Senhor. Pagaste o preço da minha rebelião. Fizeste a ti mesmo oferta por meus pecados. Tu te tornaste o meu sacrifício, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Recebeste o castigo pelo meu pecado e provaste o quanto querias poder guiar a minha vida e me dirigir à felicidade, à paz, à saúde e à realização. Agora minha vida pertence a ti. Estás no comando do meu navio. Tu guiarás os meus pés pelo caminho da paz. O teu espírito me guiará em toda a verdade. Agora eu posso realmente experimentar as bênçãos redentoras. Vivendo uma vida guiada por ti e cujo propósito é cumprir o teu plano. Minha sintonia contigo está ajustada. Amém.